Música Canal aberto, apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul. Pesquisa do IBGE, Rio Grande do Sul tem a quarta menor taxa de desocupação do país. Irregularidades no auxílio doença, cancelamento chega a 84% dos 43 mil beneficiários. Grava-Tai volta a ter água, mas a qualidade e o abastecimento ainda são precários. Mercado público amanhece com as paredes pichadas. O canal aberto está começando. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. E quem transitou pelo centro da capital esta manhã teve uma surpresa. O centenário Mercado Público Central, recentemente restaurado por causa de um incêndio, foi vítima de pichações em todas as paredes junto ao Largo Glênio Pérez. Um triste cenário que já está virando rotina em prédios históricos ou não, em qualquer ponto da cidade. Foi na fachada, em frente à estação Mercado da Transurbe, no lado direito do prédio, na alvenaria e nas janelas do segundo andar, que ainda está fechado para restauração por causa do incêndio de 2013. Os pichadores também deixaram as marcas de spray em outras partes do prédio histórico, no andar térreo. É chato, né? Está estragando uma coisa antiga, uma coisa que é nossa, né? Está destruindo uma coisa que pode ser eles mesmos que vão ali, vai saber, né? Teria que ter mais câmeras de segurança, né? Para tentar identificar o pessoal que faz a pichação e punir. É, mesmo os pichadores tendo escalado o prédio que fica bem perto da prefeitura, ninguém viu. A Guarda Municipal tem mais de 1.200 câmeras integradas, mas não naquele local. É difícil de saber como que ninguém viu. Não temos câmeras ali, essa é uma dificuldade. A nossa Guarda trabalha com patrulhamento, no momento nenhuma patrulha passou por ali. Então, essa é a grande dificuldade de constatar, a não ser que passe alguma pessoa da comunidade e faça a denúncia através do 153, que é a nossa demanda mesmo de preciação, vem por esse número. Localizado ontem uma ação da Polícia Civil, o túnel construído para a fuga do presídio central de Porto Alegre foi fechado com uma tampa de concreto. A descoberta do túnel evitou o que poderia ser a maior fuga de um presídio no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil estima que até mil presos poderiam escapar pela rota durante o carnaval. A construção teria custado um milhão de reais. Concreto no carnaval da bandidagem. Assim que a polícia fechou um túnel que estava em construção no chão desta residência e que poderia libertar mais de 200 apenados do presídio central. A passagem já tem 50 metros em linha reta. Mais 10 e chegaria ao muro de trás do complexo. A polícia já investigava a tentativa de fuga há quatro meses e suspeitava de inúmeros lugares. Mas o que chamou a atenção dos policiais para a casa foi a grande movimentação de pedreiros dia e noite sem que nenhuma melhoria fosse feita na residência. A gota d'água, no entanto, foi quando carros de fora da comunidade e até com placas de outros municípios começaram a circular por aqui. Oito pessoas foram detidas. Quatro ainda trabalhavam dentro do túnel no momento da prisão. Uma facção liderava os trabalhos de dentro do presídio. Primeiro sairiam as lideranças de uma facção criminosa que está financiando a obra. Primeiro saíram as lideranças. Posterior às lideranças, sairiam do restante dos integrantes dessa facção. E após a saída do restante dessa facção, eles venderiam vagas de saída para terceiros de facções diferentes. Por quê? Porque eles tiveram um investimento muito grande. A polícia estima que os bandidos tenham gasto mais de um milhão de reais para colocar o plano em prática. Para o diretor do presídio, no entanto, a fuga seria frustrada mesmo que o túnel fosse finalizado. Do muro para dentro do presídio, existem sistemáticas de trabalho, ações de trabalho da Força-Tarefa, que impedem esse tipo de ação. Existem tecnologias de engenharia feitas dentro do entorno do presídio central, principalmente nessas áreas que estão muito próximas aos muros, aos modos de vivência perto dos muros, que nós garantem que nós tenhamos uma certa segurança. Tudo apontava que o plano de fuga seria colocado em prática ainda no carnaval. Segundo a polícia civil, a movimentação ao redor do complexo, em função da data, ajudaria a camuflar a fuga. Há mais de 10 anos, em setembro de 2006, outro túnel foi descoberto em Porto Alegre. Com 80 metros de comprimento, ele partia de um prédio no centro da capital, comprado pela quadrilha por 1 milhão e 200 mil reais em direção ao Banrisul e à Caixa Econômica. No andar térreo, foi encontrado um túnel de 80 metros de comprimento com iluminação e bombeador de ar. A obra do túnel chegaria ao cofre do Banrisul em até 15 dias. Os 10 milhões de reais usados na tentativa de roubo tinham origem no assalto ao Banco Central de Fortaleza, que havia ocorrido um ano antes e deixou um prejuízo de 164 milhões de reais. Na região metropolitana, o tempo fica nublado com curtos períodos de sol. Há previsão de pancadas de chuva de curta duração e podem ser acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Máximas de 30 graus. Novo balanço do pente fino do INSS O INSS contra fraudes no auxílio doença aponta o cancelamento de 43 mil benefícios no país. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com o maior número de pagamentos mantidos há mais de dois anos na lista de revisão da Previdência Social. Os beneficiários estão sendo convocados por carta para agendar a perícia no prazo de cinco dias. Quem não atender ou perder a perícia tem o benefício cortado. Até agora, a revisão atingiu pouco mais de 9% das pessoas na lista do INSS. E o número de cancelamentos é alto. Representa 84% das perícias realizadas. A diretora da Associação Nacional dos Peritos explica que muitos benefícios têm problemas nos critérios básicos. Eles foram concedidos por meio da justiça a pessoas que nunca contribuíram ao INSS, como exige a lei. Ou não foi atendida a exigência de realização da perícia no prazo de 90 a 180 dias da decisão judicial. Além disto, também é grande o número de beneficiários no Rio Grande do Sul que não têm mais direito, mas não comunica a Previdência e continua recebendo. Pessoas com carteira assinada são milhares. Pessoas que foram aprovadas em concurso público estão em plena vigência do cargo público. E são muitas. Pessoas que já recuperaram a capacidade, como, por exemplo, gestantes que tiveram afecções, problemas na gravidez. E, ok, estavam incapazes durante a gravidez, mas a maior parte dessas doenças cessa no parto e que continuaram por 5, 6, 8 anos como eu própria fiz a revisão de uma delas. Veja daqui a pouco. Apesar de ter a menor taxa de desocupação do país, índice aumenta 27% em um ano no Rio Grande do Sul. E em instantes, gravata aí volta a ter água, mas a qualidade e o abastecimento ainda são precários. A região norte do estado previsamos de pancadas de chuva de curta duração e podem ser acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Em Passo Fundo, a mínima foi de 18 e a máxima é de 27 graus. No oeste do estado, o tempo fica parcialmente nublado, anublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Em Uruguaiana, máxima de 31 graus. Na região de Santa Maria, previsão de sol com pancadas de chuva e trovoadas, máximas de 31 graus. E no sul do estado, o tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Pelotas, máximas em torno dos 34 graus. A água voltou para moradores de Gravataí, na região metropolitana, após quase 12 horas de interrupção no serviço entre a terça e quarta-feira. Os moradores se queixam que o problema é frequente e mesmo com o abastecimento normalizado, a qualidade da água deixa a desejar. Quem morreu e três pessoas ficaram gravemente feridas em um incêndio esta madrugada no bairro Santa Tereza, zona sul da capital. O fogo tomou conta da casa de alvenaria às quatro horas da manhã. As vítimas foram conduzidas ao hospital de pronto-socorro. No começo da manhã, a perícia estava no local examinando as circunstâncias do incêndio. Bom, nós tivemos um pequeno problema aí, pedimos desculpa. A matéria que vocês viram aí foi sobre um homem que morreu aí, três pessoas ficaram feridas em um incêndio que atingiu ali o bairro Santa Tereza na zona sul aqui de Porto Alegre. E a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, que avaliou o mercado de trabalho, aponta que no ano 2016, o Brasil apresentou uma taxa de subutilização da força de trabalho de 20,9%. A região sul, em geral, tem as menores taxas de pessoas à procura de emprego e o Rio Grande do Sul tem a quarta menor desocupação do país. O Estado fica atrás apenas de Santa Catarina, Paraná e Rondônia. Ainda assim, nos últimos cinco anos, as taxas de desocupação aumentaram. O mercado de trabalho também está refletindo a própria situação de toda a economia. O mercado de trabalho sofre como causa e também acaba sendo consequência porque menos pessoas ocupadas, menos pessoas com rendimento, também não ajudam a economia a voltar. Em comparação com 2012, as taxas de pessoas à procura de uma vaga têm aumentado. No Rio Grande do Sul, a desocupação em 2012 era de 4,8%. Já em 2016, fechou em 8,2%. Em Porto Alegre e região metropolitana, era de 5,1% e agora 9,7%. E apenas na capital passou de 4,7% para 8,9%. Em relação aos rendimentos, no quarto trimestre de 2016, a renda média mensal das pessoas de 14 anos ou mais de idade teve elevação de 1,2% em relação ao trimestre anterior. Na região sul, no quarto trimestre de 2015, a média era de R$ 2.201,00. Já no mesmo período de 2016, passou para R$ 2.243,00. De acordo com o coordenador da pesquisa, ainda não há como ter uma perspectiva sobre o mercado de trabalho nos próximos meses. Os dados do último trimestre do ano passado não foram positivos. A tendência que seria normal e vinha sendo verificado em anos anteriores de nós termos um último trimestre melhor e com uma diminuição em função das contratações de final de ano, ela se verificou este ano, mas ainda de uma forma muito tênue. Não foi um aumento no último trimestre que deveria ser numa situação normal sempre melhor trimestre, e não foi um aumento tão significativo como nós estávamos vendo em alguns anos anteriores. Bom, agora a gente vai ver a matéria a respeito da água que voltou para os moradores de Gravataí na região metropolitana depois de quase 12 horas de interrupção entre terça e quarta-feira. Os moradores dizem que apesar do abastecimento ter voltado, a qualidade da água ainda deixa a desejar. O serviço de abastecimento de água da Corsã foi interrompido na terça-feira para o conserto de uma adutora. Faltou água em 32 bairros de Gravataí e Cachoeirinha. Em algumas localidades, a água voltou somente no final do dia de ontem. O abastecimento está normalizado, mas os moradores reclamam da qualidade da água. Segundo eles, nas primeiras horas, a água veio escura e viscosa, sem condições de uso. O banho ficou bem bom com o meu piso e a branca ficou com mais de um centímetro de altura do carvão e da sujeira na água, que não dá nem para uma pessoa tomar. Tem gente que não tem condição de comprar uma bomba de água para tomar, então aquela água nem para tomar não dá. No bairro Parque dos Anjos, em Gravataí, a proprietária dessa sorveteria enfrentou o problema em casa e no trabalho. Voltou escura, assim parecia um café na minha casa e aqui também no meu comércio. Hoje a água está clara na casa de Roberto, mas até ontem não era assim. Segundo ele, o problema é frequente. É seguido, principalmente agora no verão, aconteceu umas quatro, cinco vezes meio que seguido, assim, né? Quando ela senta no fundo do vaso ou no fundo do copo, ela fica aquela mancha preta, né? Então, se até nas máquinas de lavar roupa, fica na repartição da máquina de lavar roupa, se tem que limpar, se tem alguma roupa que se vai botar de molho, ela vai manchar toda. O diretor de operações da Corsan diz que foram feitos testes e a água está própria para o consumo. Quanto à coloração, também fizemos todos os testes, fomos ao bairro que teve um conjunto de incidências um pouco maior de reclamações e verificamos que não havia uma situação anormal, fizemos expurgos de rede, fizemos coletas de amostras e verificamos uma normalidade na água distribuída. Mesmo que a água não tenha componentes tóxicos, a Corsan recomenda que os consumidores não utilizem a água turva para beber ou cozinhar. E hoje, Bezerra da Silva estaria completando 90 anos de idade. Pernacucano, radicado no Rio de Janeiro, o músico encontrou sua identidade musical nos morros dos cariocas. Morto em 2005, sambista é, até hoje, reverenciado por muitas gerações. E é com Bezerra da Silva que encerramos o canal aberto desta quinta-feira. Na sequência, vem o plano de jogo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aí tá certo. Mas a gente foi com o velho, velado, malandro, e tremenda decepção. Eu bati que o imperto era chifre legal. E era muita empolgação. Sai, o bicho, seu pecado na mesa. Era um dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça. Muito caro, muito caro. Isso é. Era caboante, sim. Era caboante, sim. Hoje eu vim que a polícia pintou no velho, era o dedão de safado apontava pra mim. Era caboante, sim. Era caboante, sim. Olha aí quando você me arrasou, velho. Canal aberto. Apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado Banrisul.